Super 10, a super loja que vende super barato todos os dias está repleta de novidades. Na Super 10 não tem promoção ou liquidação, o preço é bom todos os dias. Super 10 é confecções, Super 10 é calçados, Super 10 é cama, mesa e banho, Super 10 é brinquedos, Super 10 é utilidades domésticas, Super 10 definitivamente é a melhor. Na Super 10 você encontra capinhas, películas e uma grande variedade de acessórios para seu celular. Super 10, onde você compra muito e gasta pouco. Aceitamos todos os cartões de crédito ou débito, então está esperando o que? Vem já para a Super 10! Se é bom, é bonito, é barato, não resta dúvida, é Super 10! Aguardem, em breve em novo endereço, uma nova Super 10!